Larga tudo o que você tá fazendo que vai começar mais um vlog ativo Não, não, não Como não? Não O que já ganhou hoje? Hoje é o Amigo Secreto dos Youtubers Aê o Amigo Secreto! Presente, quem que não gosta de ganhar? Por isso eu e alguns colegas Youtubers resolvemos aproveitar essa época festiva para ganhar presentes Quem será que me tirou? Olha só Olha essa simbalagem que maravilhosa, toda trabalhada no vermelho Cara da riqueza, hein? O que será que eu ganhei, hein? Quebrei Simbalagem toda caprichada, que será que me tirou? Ah, foi a Dai, velho Pra quem não conhece, a Dai é do canal Cantinho dos Arteiros A Dai é uma artista incrível, ela tem um canal de desenho no Youtube, ela ensina você a desenhar Então clica aqui na descrição do vídeo que você vai poder acessar o canal dela Agora eu não vejo o que ela me deu, né? O moleque tenha sido o que eu pedi, só vai ficar É demais, é uma caixa de som bluetooth pra ouvir no chuveiro Que inútil pra quem eu quero isso Acho que vai ser útil, sim Obrigado Dai, eu amei, era o que eu queria E rolou um déjà vu, hein? E dando continuidade à brincadeira Agora eu tenho que falar sobre quem eu tirei Eu conheci esse cara no Youtube Space, ele é muito gente boa, muito engraçado E ele deixou de ser burro, sabe de que eu tô falando? Então, se você quiser saber quem é, clica aqui do lado Se você estiver assistindo pelo celular, clica na descrição do vídeo aqui embaixo Que você vai ficar sabendo quem eu tirei E aí E aí E aí E aí E aí